oi gente a gente aqui vamos criar um vídeo hoje de faxina né filha faxina simples a bebê aqui vai criar um vídeo de faxina simples o básico que temos em casa né bora lá no vídeo que essa daqui tá me deixando doido a cozinha já tá criando uma vista melhor agora a gente vai partir tudo limpinho só vou agora fazer varrer e passar um pão só reparem na situação do quarto de ontem para hoje virou essa zona senhor só para vocês comparar vejam o vídeo anterior e ela tá bagunçando aqui também para aqui é o meu quartinho a gente tem o meu pingo né por enquanto e aí e aí e aí e aí minha armada agora vamos partir para as penteadeiras Olha essa outra misericórdia Tem um martelo aqui, nada a ver Remédio Enfim Ela fala até que não está muito Bacançada, mas vamos organizar Porque está feia E é isso Gente, vocês não acreditam Eu esqueci de terminar o vídeo Cheguei agora Na boquinha da noite já Amanhã, 6 horas da tarde E lembrei do vídeo Terminei de fazer as coisas E agora que estou lembrando Que eu não terminei o vídeo Mas vai ele mesmo Ela diz que é o pagino Da minha casa Enfim Eu esqueci de mostrar o resultado Agora eu não vou mostrar Que minha filha já bagunçou tudo Mas vai só esse mesmo, é completo Outra vez eu marco Eu faço um bem melhor Para vocês aí Mas é isso Deixa o like de vocês Compartilha e se inscreva E é só E aí E aí Tchau.